É o Bis Buri Lágeveto Derrude São Paulo, não tem jeito Eu hein, vai pra puta e que ele é os parilha Você não teve atitude Olha mulher o que eu vou te dizer Olha ele grito, olha pra ela Chama ela pra fud, pra fud, pra fud, pra fud, pra fud, pra fud Chama, chama ela pra fudê Chama, chama ela pra fudê Chama ela pra fudê Chama, chama ela pra fudê Vem com o magrim, vem com o magrim Vem com o Magrinho O nome dele é fácil, tá? 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 Chame-lhe para fugir Chame-lhe para fugir Chame-lhe para fugir Depois que todo mundo tão pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando, se for tratando da favola É a fonte do funk, porra Você não teve atitude Olha mulher o que eu vou te dizer Olha ele grito, olha pra ela Chama ela pra fud, pra fud, pra fud, pra fud, pra fud, pra fud Chama, chama ela pra fudê Chama, chama elas pra fudê Chama elas pra fudê Vem com a gring, vem com a gring Vem com a gring, vem com a gring O nome dele é fácil Tá? O nome dele é fácil, tá? O nome dele é fácil, tá? Tum, 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 tzé, tкв terra